Vocês não vão acreditar, Alex Pereira disse que Israel Adesanya nunca iria lutar em 10 lutas, 20 ou 30 lutas. O cara já pode lutar, se eu for lutar com ele, eu vou perder, se eu for lutar com ele 10 vezes, eu vou perder. O Adesanya não tem que entender isso, da mesma forma que o Twitter que ele entendeu, é se ele só não quer entender. I mean, Alex Pereira é um heavyweight fighter, mas fighting em middleweight.